E nesse domingo, gente, eu quero trazer aí os principais números e múltiplos da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, porque ela estreou aí a temporada de balanços do terceiro trimestre de 2020, que eu acho que era um dos mais esperados até então, porque como eu já tinha falado para vocês nos vídeos anteriores, quando eu sempre trago algumas empresas ou o resultado das empresas, o primeiro trimestre de 2020 a gente sabia que talvez não teria tanto o efeito da pandemia, no segundo a gente iria ver realmente quais seriam os impactos, porque nós tivemos então toda a questão do isolamento social, uma mudança no comportamento das pessoas, e no terceiro trimestre as expectativas estavam relativamente grandes, aliás, ainda estão, porque pouquíssimas empresas já entregaram seus resultados, e aí por que isso? Porque através do terceiro trimestre de 2020 a gente vai começar a entender se as empresas estão conseguindo aí, talvez retomar as suas atividades, ou enfim, se elas estão conseguindo reverter todo o cenário do segundo trimestre de 2020, e aí a gente começa meio que tentar ter uma percepção se a gente vai ter aquela recuperação em V, ou em Nike, ou seja qual for o tipo de recuperação. E quando a gente fala da CSN, gente, ela está assim muito ligada a essa questão do mercado, da economia, porque, né, ela basicamente trabalha aí com aço, minério de ferro e tudo mais, então eu vou explicar um pouquinho melhor aí durante o vídeo qual é a demanda que tem acontecido para ela ou não. De qualquer maneira, antes de partir aí para esses números, eu quero já pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, me acompanhar até o final do vídeo, e sempre bem uma olhadinha na descrição, porque eu deixo bem bonitinho tudo o que a gente vai falar no vídeo, e também aí os links que eu considero mais importantes para vocês, inclusive da Clear, que se você quiser, você pode abrir conta e negociar com corretagem zero, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar então falando sobre o lucro líquido da CSN, né? Então ela entregou um lucro líquido de 1,2 bilhão nesse terceiro trimestre de 2020, e isso foi muito positivo, porque ela reverteu um prejuízo que ela tinha entregue no mesmo período do ano anterior. E claro que tudo isso tem muito a ver, principalmente com a receita, né? Porque ela entregou uma receita de 8,7 bilhões de reais, e isso foi 45% maior do que o mesmo período do ano anterior. E essa receita, ela tem muito a ver com a normalização, né? No volume de produção, e também, claro, o preço, né? Que eles tiveram que reajustar aí no meio do caminho, principalmente quando a gente faz uma comparação entre o primeiro e o segundo trimestre. Então nós chegamos a ter aí alguns aumentos em alguns produtos, né? Como minério de ferro, cimento, aço e tudo mais, que chegaram a 30%, 40%. E esses aumentos, eles não acabam por aí, né? Porque eles já sinalizaram, inclusive na teleconferência, que eu ouvi nessa semana que passou agora, né? Quando eles fizeram a entrega do resultado, que agora para novembro, eles já tinham anunciado um reajuste, principalmente para o setor automobilístico, que poderia ser aí de mais de 30%, e também um reajuste, quando a gente fala na questão do aço, de 10%. E tudo isso, não pela questão de oferta e demanda, apesar de estar com uma demanda muito grande, né? Mas, principalmente, também por conta dos custos, que acabaram subindo um pouco diante de toda essa pandemia que a gente está vivendo. Enfim, esses foram os resultados financeiros dela. Ela acabou, então, ficando com um ROI de 24,1% e uma margem líquida de 5,7%. Quando a gente fala de uma margem líquida relativamente baixa, assim, isso é característica do setor, tá? Quando vocês quiserem fazer a comparação entre empresas do mesmo setor, vocês vão entender que está tudo ok, que isso é normal. Agora, só para vocês entenderem essa questão da demanda que eu estava falando, quando a gente fala do aço da CSN, por exemplo, ele está presente aí na construção civil, no setor automobilístico, em embalagens, na linha branca. E aí, é claro que, no primeiro momento ali de pandemia, quando a gente chegou ali em março, abril, nós tivemos uma mudança muito drástica no consumo e algumas dessas linhas acabaram caindo o consumo, como a própria questão de carros, né? Então, o setor automotivo, ele foi afetado negativamente. Mas, em compensação, teve um outro setor que parece que fez um boom. A galera enlouqueceu na reforma, vários empreendimentos sendo lançados, a construção civil, então, ela se manteve aquecida e ela tem ficado cada vez mais aquecida. E, consequentemente, quando a gente fala, então, desse segmento, se tem um aquecimento nele, então, a CSN, ela consegue ganhar bastante dinheiro, aumentar bastante a sua receita em cima disso, né? Tem uma demanda maior por material de construção e ela consegue, então, ter participação nisso, principalmente quando a gente fala da parte de cimento também, né? Então, beleza. A gente entendeu mais ou menos aí quais são os segmentos que a CSN consegue encontrar, até mesmo para a gente entender os riscos que ela pode acabar apresentando, né? Porque, da mesma maneira que ela pode se beneficiar em um momento onde a economia em si está retomando, onde talvez a China está demandando muito produto também, né? Porque a China importa boa parte dos produtos de aço da CSN. Então, a gente sente que isso é favorável para a empresa. Porém, o contrário também pode acontecer. Em um momento, talvez, onde a gente tem uma crise mais acentuada, onde não tem setores aí que estão se salvando no meio do caminho e tudo parece que está meio cagado, vamos dizer assim. Então, a gente entende que a CSN, ela poderia, sim, sofrer um pouco por conta dessa questão da demanda. Quando a gente fala do próprio ciclo das commodities, né? O preço das commodities. Então, tem todas essas variáveis que podem acabar afetando o negócio dela, inclusive o próprio dólar, né? Então, quando a gente pensa que talvez ela manda bastante produto para fora, se a gente vê talvez uma depreciação no dólar, isso pode afetar o negócio dela também. Eu acho que um outro ponto fraco, vamos dizer assim, que até então muitas pessoas torciam o nariz quando a gente falava de CSN, era justamente a questão do endividamento dela, né? Então, o que acontece? Ela sempre foi uma empresa bem alavancada. Quando a gente olhava aquele indicador da dívida líquida pelo EBITDA, por exemplo, a gente comprava ele sempre acima de 4 vezes, 3,8 vezes. Então, isso a gente considera que é um nível alto de alavancagem financeira. Então, o que ela tem feito aí nesses últimos trimestres, e que eu acho que ela está sendo muito mais incisiva agora, no terceiro tri, vai continuar sendo no quarto tri, é justamente a renegociação de algumas dívidas e o alongamento dessas dívidas, principalmente com os bancos privados, né? Porque ela tinha 5, aliás, ela ainda tem alguns vencimentos para 2021, 2022 e 2023, que são relativamente altos. Então, ela está fazendo essa negociação para alongar um pouco essa dívida. Ela também fez amortização de boa parte dos valores que ela estava alavancada. E hoje, então, ela acabou entregando uma dívida líquida pela EBITDA em 3,6 vezes. Mas, ela disse que pretende, até o final de 2021, baixar ainda mais nessa alavancagem para 2,5 vezes. Então, ela continuou fazendo as suas negociações para tentar melhorar essa parte. Eles falaram que ainda tem muito trabalho para fazer, que ainda não está satisfatório esse nível de alavancagem, e eles entendem isso. Muitas pessoas, inclusive, torciam o nariz para a empresa quando olhava essa parte da alavancagem financeira, né? Mas, beleza, gente. Falamos um pouquinho sobre os principais números, sobre os resultados da empresa. Agora, a gente precisa falar das ações em si e dos indicadores de preço, né? Então, quando a gente fala de 2020, ela está com uma alta acumulada de mais de 40%. Mas, quando a gente olha lá para março, ela chegou a custar, gente, R$5,80. Lá no ápice, no ápice para baixo, né? Da crise. E aí, de lá para cá, ela já se valorizou em mais de 234%. Chegando aí, bateu a R$19,50, quase R$20, né? Então, ela teve uma valorização muito grande de lá para cá. E hoje, então, ela apresenta o indicador, né? O preço-lucro de 24 vezes. Está similar, sim, aos seus pares, mas ela já teve aí uma grande valorização de março para cá. Ainda assim, quem tem ela na carteira, eu acredito que seja justamente esperando uma retomada um pouco mais forte em 2021, né? Da economia. E também entendendo que ela vai conseguir realmente alongar essa dívida, conseguir diminuir um pouco a alavancagem. mas eu entendo também que, assim como toda empresa na Bolsa de Valores, existem prós e existem contras. E quando a gente fala, então, de CSN, a gente tem que estar bem ciente. Nós estamos falando de uma empresa que ela tem parte da receita em dólar, ela é relativamente dependente das commodities. Então, existem vários fatores que podem afetar o negócio também, beleza? Bom, pessoal, acho que eu passei os principais pontos de CSN, mas se você ficou com alguma dúvida, pode escrever nos comentários. Mas o que eu quero que vocês realmente escrevam nos comentários, primeiro, é um pedido de alguma ação que vai entregar resultado aí nos próximos dias para que eu traga no domingo que vem. E, segundo, se você investiria ou não em CSNA3, que é como está listado na nossa Bolsa de Valores. Então, escrevam nos comentários para a gente promover aí um debate, quem sabe trocar mais informações. E eu vejo vocês, então, no próximo domingo. Não, próximo domingo não, na quarta-feira. Domingo está muito longe, a pessoa está caduca, mas tudo bem. Eu vejo vocês em breve. Beijo no coração e bom domingo para todo mundo.